Condutor ou passageiros de veículos podem colaborar para a preservação do meio ambiente da seguinte maneira, fazendo as revisões e manutenções recomendadas pelo fabricante, nesse caso o condutor, né? Sim, encaixa. Evitando paradas prolongadas com o motor em funcionamento, também se encaixa aqui no caso para condutor. Não atirando lixo, pontas de cigarros e latas nas vias públicas, essa vale tanto para o condutor quanto para os passageiros. E a alternativa D diz que todas as alternativas acima estão corretas. Eu concordo, letra D é a resposta e vai a dica para você. Em 80% das vezes, ou seja, cada 10, 8 pelo menos, em que na alternativa D tiver escrito todas, esta será a resposta.